E a gente tá aqui também iniciando o programa trazendo um quadro que, ele é recorde, né? Exatamente. Aqui você conhecerá, né, aí, tudo que viraliza na internet, né? E pessoas também que quebraram os recordes mundiais e entraram para o Guinness Book por conta de suas habilidades para lá de especiais. A gente vai rodar a vinheta com, como é o nome do quadro, Gaete? É recorde pra você. Está no álbum dos quadros mais aguardados da semana. É recorde. Hoje começamos diretamente das Filipinas. Você vai conhecer agora o dominó humano e toda a sua queda. Uma empresa de colchões filipinos queria celebrar os seus 55 anos de existência. Para tanto, resolveu reunir milhares de pessoas, quebrando o recorde com 2.355 participantes formando um dominó humano em colchões. No vídeo, dá pra ver como eles se divertem com a situação. É diferentão? Envolve muita gente. É recorde. E você aí? É bom de mira? Na cidade de Hamburgo, na Alemanha, Palina Glebova impressiona quando o assunto é pontaria. Para quem imaginava que seria um esporte com mãos, errou. O que a atleta utiliza são os pés. Ao todo, são lançados nove dardos. Todos com os dedos do pé. Em um tempo recorde de um minuto. Mostrando que na Alemanha, não tem essa de pé frio. E claro, tem sim uma pontaria certeira. É surpreendente. Tem que ter habilidade. É recorde. Agora, um desafio que faz qualquer um bater a cabeça. O maior número de tampas de garrafas removidas com a testa, no minuto, é de 77 unidades. A categoria foi lançada por Mohamed Rashid, do Paquistão, em Milão, na Itália, no ano passado. Mohamed é um recordista em série, especializado em artes marciais. Confesso que bater cabeça não é a minha praia. Mas que é um tanto interessante? Isso eu posso afirmar que sim. É dolorido. Exige concentração. É recorde. Se você achou que tirar tampas de garrafas com a cabeça foi difícil, agora imagine 31 saltos mortais em apenas 30 segundos. É isso mesmo. Mais de um salto por segundo. O feito é de um mascote de um clube de beisebol japonês, o Saitama Sable Lions Club. O leão, chamado Léo, que agita a torcida durante os jogos, resolveu entregar mais um título para o seu time. Só de olhar dá aquela tontura. Mas ele faz tudo isso e no final aparece sorrindo. É animal. É muito rápido. É recorde. Você sabia? O tempo mais rápido para aplicar extensões de cabelo natural é de 4 minutos e 35 segundos. E foi alcançado por um polonês, Piotr Sierspink. O polonês conseguiu realizar o feito no dia 9 de dezembro de 2022. Piotr já era detentor desse título do Guinness e bateu o próprio recorde. Tem mulher que agradeceria toda essa agilidade. Clientes satisfeitas. É força e rapidez na peruca. É recorde. Voltamos agora semana que vem com muito mais coisa interessante para você.